Gente, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo vai ser sobre as perguntas que eu abri lá no Instagram Eu vou responder pra vocês perguntas aleatórias de todos os temas aqui que mandaram Mas aproveita aí antes da gente começar, já se inscreve, já compartilha Me ajudem aí, vamos bater uma meta de 250 mil inscritos Quem me ama, quem me adora, por favor, manda aí pros amigos, entendeu? Pra gente crescer esse canal aqui, pra vocês me incentivarem a continuar, obrigada Olha só, abri uma caixinha de perguntas aleatórias lá no Instagram Pra gravar esse vídeo pra vocês Então eu vou ler aqui algumas, tá bem variada realmente, tipo, os temas Então acho que vai ser bem legal, vou escolher aleatoriamente Você acompanha o CT? Se sim, quais seus surfistas brasileiros preferidos? Cara, eu acompanho, adoro assistir campeonato de surf, inclusive Das surfistas mulheres, eu amo a Tati Weston Webb, sempre torço pra ela Eu não tenho, tipo, favoritos, assim, eu gosto de torcer pra todos Aí dependendo da bateria eu escolho um, sabe, pra ser meu favorito Também amo muito dos homens o Jack Freestone Que eu acho, tipo, sei lá, eu gosto de acompanhar ele, eu gosto do surf dele, eu gosto do estilo dele E amo a família dele, acho que ele tem uma família maravilhosa Ele e a Lana, que é uma surfista também perfeita, maravilhosa Eles têm um filho, um dos bebês mais fofos também do mundo São australianos, enfim, são dois nomes de pessoas que eu sempre torço Qual a música? Nossa, eu mordi minha bochecha Qual é a música da minha vida? Caraca, essa é difícil Eu acho que eu tenho duas músicas da minha vida, mas tenho que escolher uma Eu tenho um pouco de ciúmes dela, mas eu vou falar nesse vídeo Putz, grila, né? Tá, eu vou falar É uma música que chama Broken Roots Que eu até botei hoje nas fotos pra gente fazer as fotos É muito boa Mas eu não vou deixar escrito pra ninguém achar tão fácil a música assim Como você fez pra se afastar de amizades tóxicas? Quando se afastou, sentiu falta e pensou em aproximar de novo? Cara, isso é uma coisa, gente, que eu tenho muito que trabalhar na minha... Que eu tenho trabalhado muito na minha personalidade Eu sou uma pessoa... A minha maior dificuldade é, tipo, falar não Cortar pessoas Eu sempre, sabe, vou deixando todo mundo, tá tudo bom Às vezes eu nem quero ir pra um lugar Nem quero encontrar uma pessoa, acabo indo Então eu tenho melhorado muito isso, tenho trabalhado muito isso em mim Essa questão do falar não, né? E eu acho que a amizade tóxica A gente tem que ir urgente, se afastar E não precisa nem falar nada Eu não acredito que você tenha que se justificar pra uma pessoa tóxica Porque nunca vai ter justificativa Você vai ficar falando, falando, falando A pessoa não vai entender, a pessoa não vai se abrir A pessoa não vai concordar Ela vai te calar isso, vai te sufocar aí É uma bola de neve Então é melhor você simplesmente se afastar A pessoa vai perceber Se ela for atrás de você, dependendo do motivo Você pode virar e falar Eu me afastei por causa disso, disso, disso Ou simplesmente falar Ah, eu não me identifico mais Eu tô em outro momento da minha vida Não é pessoal Enfim, é muito delicado falar sobre isso Mas as poucas amizades tóxicas que eu tive Graças a Deus não foram muitas Eu simplesmente me afastei Não senti falta Pelo contrário, me senti bem longe delas Se algum dia eu tivesse que me aproximar de novo Eu me aproximaria Porque também acho que as pessoas mudam E a gente pode sim Às vezes numa boa conversa Renovar uma amizade Você desejou tudo o que você tá vivendo hoje? Eu acho que sim e não ao mesmo tempo É muito louco Porque eu não imaginava nem metade do que eu vivo Tipo, eu sou muito grata Sou muito abençoada Eu sou sempre surpreendida pela vida E quanto mais eu agradeço Por tudo, até pelas coisas ruins Coisas melhores sempre vêm Tipo, impressionante isso Mas ao mesmo tempo Eu sempre tive um mindset muito positivo De que eu ia conseguir muita coisa De que eu ia conseguir conhecer muita gente De que eu ia conseguir trabalhar De que eu ia conseguir ser saudável De que eu ia conseguir tudo assim que eu sou Então é um mix de Fui surpreendida com sempre acreditei nisso E eu acho que a gente tem que realmente Sempre acreditar que a gente vai chegar No nosso excepcional Assim, no nosso Na melhor potência De nós mesmos Mania mais nojenta que eu tenho Cara, eu tenho uma mania nojenta Que é Às vezes eu tô assistindo Tipo, sério Qualquer coisa que eu tô assistindo Eu tenho um pouco de mania De ficar catucando a unha do pé Com a unha da mão, sabe? Daí eu fico catucando E às vezes quebra E enfim Eu acho meio nojento isso Porque, né? O pé, a unha do pé Tudo sujo Será que eu tenho alguma mais nojenta que essa? Acho que não Não sou uma pessoa muito nojenta Ah, você já teve alguma fase Que não aceitava o seu corpo? Como lidou? Legal falar sobre isso Acho que essa Eu vou até me estender um pouco Mas assim Quem me acompanha aqui sabe O meu corpo Ele não é um corpo Que faz parte dos antigos padrões de beleza, né? Tipo, nunca fui magra Nunca fui uma pessoa magrinha Aquele estilo modelo, sabe? Enxuta e alta, enfim E mesmo assim Eu nunca Nunca mesmo na minha vida Tive algum momento Que eu me sentisse mal Ou que eu não conseguisse sair pra algum lugar Já tive fases que eu pesava muito mais do que eu peso hoje Já tive fases que eu pesava menos E assim Eu não sei porquê Mas eu sempre consegui Me empoderar de certa forma com aquilo Porque eu sabia que era aquilo que eu tinha E que eu tinha que aceitar aquilo E que a beleza ia muito além daquilo E eu fico muito feliz De a gente estar conquistando espaço Pra novos Pras diferenças de cada corpo Pras peculiaridades de cada corpo Porque isso é muito lindo, cara É muito legal ver as pessoas se aceitando Cada vez mais eu tenho visto isso E eu percebo, tipo Muita gente me manda direct assim, sabia? Que eu não boto pra vocês verem Mas tipo Ai, como você se sente Tendo pouco quadril e costas largas? Tipo, como se eu fosse me sentir mal por isso Tipo, que a pessoa fala com um tom meio que Ai E eu falo Cara, eu me sinto eu E eu me sinto eu E tipo, tudo que eu conquistei Profissionalmente, pessoalmente As pessoas que eu conheci Ou até mesmo, tipo O sentido de me sentir atraente Foi com essas costas e com esse quadril Que aconteceu tudo isso Foram eles que me acompanharam a minha vida inteira Então Claro que a gente pode sim Sempre estar Na melhor forma possível Dentro do nosso estereótipo, né? Mas assim Principalmente prezando pela saúde Isso eu sempre vou defender Mas Eu nunca tive uma fase assim Que eu não me aceitava E eu acho que eu ajudei também Muitas outras pessoas Que hoje em dia tem Um corpo parecido E que se identificaram Outras pessoas que também estão tendo mais espaço Para aceitação Isso está sendo muito falado hoje em dia E eu acho o máximo Cara, qual é a minha memória de infância mais feliz? São milhares, assim Até tem um pouco de dificuldade, assim Às vezes eu Parece que esqueço de muita coisa, assim Da minha infância E quando eu paro para resgatar e lembrar Eu vou lembrando Mas eu lembro muito de umas cenas, assim Tipo, o meu avô era muito Muito parceiro também na minha vida Muito presente E ele sempre me buscava na escola Sexta-feira e me levava a donuts Tipo, eu sempre lembro, assim Dessa imagem A gente ia para o Guarujá também De fim de semana Eu lembro muito O meu avô foi uma pessoa Que alegrou muito a minha infância, assim Sinto muita falta dele, inclusive Rache O que te incentivou a ter esse estilo Mais tranquilo de vida? Engraçado Não sei também Porque eu acho que isso é da minha natureza Eu não sei o que me incentivou, né Mas eu, graças ao meu processo de autoconhecimento E a muita coisa que me ajuda a centralizar as minhas energias No meu eu interno Eu entendi muita coisa sobre Essa questão da gente tem de mostrar para os outros E de ter coisas ao invés de ser alguma coisa Tipo, então eu acho que eu naturalmente comecei a entender Que o que importava era a minha opinião Era o que me fazia feliz E o que me faz feliz? Tem pessoas que são felizes trabalhando muito Conquistando muito bens materiais Isso pode sim fazer uma pessoa feliz Mas o importante é você se conhecer Tipo, eu me conheci Eu entendi que O que me faz feliz é ser tranquila É não ter pressa de nada É poder fazer as coisas no meu tempo É poder fazer o que eu gosto com amor E colocar amor no que eu faço Seja isso na minha profissão Seja isso em qualquer coisa Se conhecer eu acho que é o que incentiva a gente A viver de acordo com quem a gente é Eu sou essa pessoa Eu sou tranquila Eu prefiro muito mais Trabalhar por amor E gastar o dinheiro que eu ganho Com experiências Do que juntando bens materiais Enfim, isso é uma coisa minha Então eu indico vocês a se conhecerem O máximo que vocês puderem Pra vocês viverem em sintonia Com quem vocês são de verdade Lá na essência Já surfou em Nazaré? Ou tem vontade de surfar lá? Nunca surfei em Nazaré Pra quem não sabe Nazaré são tipo As ondas gigantes Gigantes mesmo Tipo, do tamanho de um prédio Assim, eu não tenho muita vontade, tá? Pode ser que um dia eu tenha? Pode Mas hoje em dia eu não tenho muita vontade Assim, eu admiro demais Mas eu acho que é um estilo diferente do surf Assim, eu acho que é uma questão mais de coragem De mais adrenalina Deve ser muito legal Mas eu acho que eu prefiro realmente ficar ali Pegando um tubinho ali no mar de um metro Um metro e meio Pra mim tá ótimo, tá? A vida segura Eu não tenho essa Essa pretensão Tô de boa Então é isso, gente Vocês querem que eu faça mais vídeos de perguntas aleatórias? Eu quero, tá? Então comentem o que vocês querem Pra eu poder justificar o próximo Pra gente fazer a parte 2 dele, tá ok? Obrigada Com Deus Inscreva-se